Música Olá rapaziada Música Mais uma vez Puta como eu gosto de andar de moto a noite Marginal Marginal não Aqui é nações unidas Uma porra Não muda nada Podia ter entrada Mas vamos segurar Dá pra entrar fácil né E farolzinho Caralho Acho que é carro que vou furar essa porra Farol caralho né mano Ficar farol a noite Tá tirando Tenho que garantir minha segurança Em primeiro lugar Olha o CT aí 50 por hora CT passou mais que 50 hein mano Porque eu freiei Os caras não tomam a multa né mano E tá calor velho Tô por te falar Que eu botei essa luva aqui Pra andar de moto né Por segurança mesmo Mas mano Me arrependi velho Tá calor pra porra mano Tô voltando pra casa mano Hoje é domingueira Tô em déficit com vocês aí Da surpresa Mas não consegui fazer um vídeo em casa ainda Só indo pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Por isso que eu peguei a GoPro Aqui de última hora Falei mano Vou fazer um videozinho Só pra não ficar sem vídeo no canal Tá ligado Agora é nóis Mas o que eu vou fazer Aguenta aí Não demorar não O cara dá seta pra lá Tá ligado E entra pra cá mano Como é que faz Um bagulho desse Entendi não tiozão Qual é que é O capacete aqui atrás Vai bem pulando mano Magulho Tá com aquela aranha Tá ligado Que louca saldeira A Q5 Com as rodinhas ainda mano Ae tiozão Óbvio pra nós Roda preta mano Não se brinca de curva na cidade Pega uma pocinha de malanda Pega uma pocinha d'água Uma mancha de óleo Um pouquinho de areia Diferente na pista né mano Na pista não tem nada disso Agora nós vamos sair na ponte João Dias mano Na ponte João Dias Aqui na frente aqui mano É o Credit Car Hall É um lugar onde rolam os eventos Tá ligado Olha aqui ó E com o daço mano E com o daço mano É que tá baixa velho Caralho É aqui a João Dias Vamos virar a esquerda aqui Ó no gato Sempre ligeiro nos retrovisores Né mano Afinal São Paulo é terra de ninguém Ó Ó Ah malandro Que não tiozão Que não tá pneu pra quem mano Tomou forte na Rê Voltei em segundo A criança levantou mano Ela tem uma chimadinha Que ela levantou Virei o guidão Quando voltou De novo no chão Em breve rapaziada Nós estamos na pista novamente É Eu não vou falar também Pra onde nós vamos Será surpresa Até pra não Gourar o bagulho Né véi Até acontecer Tá ligado né Já paguei até metade Já do Do track Então em breve Vai ter um Surpresa aí também Duas surpresas né mano Nossa meu Deus do céu Que da hora O track é louco demais Rapaziada Vocês tem que andar mano Quem tem moto aí velho Junta uma grana Vai pro track Depois que você vai andar no track Você não vai querer mais andar na rua Mano Na rua é legal Você vai fazer uns rolê É Umas viagens Pegar paisagem Tá ligado Depende da estradinha louca Puta É animal Não tem o que falar Mas pra você se divertir Apavorar a moto Do jeito que você gostaria É no track Ó o cara entrou mesmo Né mano Imbecil Ó a CV300 Tipo Hollywood Igual da Galo Três cores Azul Vermelho E branco Tamo chegando aqui perto Do Shopping Jardim Sul Já vamos Vai até o tabu Caramba Tabuão mano Ó o tio Olha o Civicão novo Esse Civic ficou louco O antigo Tá ligado Eu não curti muito Eu gostava mais do primeirão lá Primeirão não né Já teve vários Mas o antepenúltimo Podemos dizer Deixa eu ver Esse é o último O penúltimo É o antepenúltimo Eu gostava mais Esse tá fora de série Passando três horas Parece que tá passeando Tá tentando arrumar vaga No Shopping Tá ligado Tá três horas Andando com o bagulho Do zero por hora Vamos jogar na contra-hands Sempre olhando Pra ver se não tem polícia Tá ligado Que é mó zica Que bacana Os farolzinhos não tá ajudando Hoje né mano Todos os farolos vermelhos Tomar no cu Vê um cu Ó toca furou Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Rapaziada Rapaziada Hoje foi minha formatura Na capoeira Troquei de cordão Da hora demais Outro evento top O bagulho tá na cabeça Aqui entendeu Não sai da cabeça Eu filmei mano Também lá Mas não Nem vi ainda Jogar no computador Chegar lá com a GoPro Tá tudo aqui na GoPro Tá ligado Na verdade não tá aqui Porque eu troquei o cartão de memória Foi da hora de ir lá Isso Pô o ronco da motoca tá muito gostoso né mano Não tá nem aquele ronco Mano Cabuloso Forte pra caralho Que os policia enquadra E já Quer prender a moto Mas também não tá baixinho Entendeu É ó Tá meio termo Não é não Também tá ótimo Pegar reto aqui então Sai na Francisco Francisco BR Curvinhas na BR E chegou em casa Estudei minha vida inteira Nessa escola aqui Praticamente Desde o pré ao terceiro Tá ligado Graças a Deus Minha mãe trabalhava Aí na escola E Consegui uma bolsa Pra mim Senão não ia estudar não Senão ia estudar na escola municipal Na escola particular Graças a Deus Tive essa oportunidade Estudar uma escola melhor Zinha Caralho Quanto buraco Mano Impressionante Não dá Vou comprar uma XT660 Nada Você acha que vou comprar uma XT660 Para Para tio XT660 O que Se eu pudesse ficar com a Phaser Comprar uma 660 Isso é outra história Mas pra eu ter uma 660 Eu tenho que Que Vender a Phaser Mano Eu não faria nunca isso Da Phaser É só pra uma Carenada Ou pra uma 1000 Naked Qualquer coisa do gênero Entendeu Fora isso Nem fudendo Só os motos aqui Encostando Ficando sempre Ligeiro Né mano Aqui tá com garupa Mas é uma mina Apesar que Mina salta Também Né Tem essa não E farolzinho Não vai ficar parado E farolzinho Ó 24 graus Tá calor Tô flitando aqui Ó moto 96 graus Tá vendo 24 km Na reserva Tem casa Depois nós passamos no posto Faz 66 Já andei até 66 Na cidade Tem radar 240 por hora Aqui nós já estamos no tabuão Já Fazer a tangência aqui Ignorar tudo Não vou pela BR Não vou por dentro não Puta Mas esse farol aqui Também é outro farol demorado Ah não Ó 35 segundos Legal que tá bom É isso né mano Porra Esses farol aí Você já olha pra ele Ó 30 segundos 25 Todo mundo já agiliza Já bota a primeira Quando dá zero Ali o bagulho enverdeia Acabou Dá uma agilizada Entendeu Dá um último acelera Aqui na BR Como de costume 5 4 3 2 1 Mano Quanta gente no ponto de ônibus Né velho Hoje é domingo Porra Domingo é a noite Parece uma sexta-feira De trampo Ó a outra moto do outro lado Nem sei que moto era Vamos a entrada no corredor Aqui Vamos lá Vamos abrir pra nós Aqui Tiozão Pra nós passar E já Valeu tio Obrigado Tá lá dando certo Amanhã Tiozão Tiozão Eu tô queimou Será né mano Puta que pariu Vou te falar uma coisa Tiozão 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 Eita, boa Mas ela fica em choque Mano, é muito buraco, velho Tá ligado Ó, ó Não dá nem pra acelerar, velho Não dá nem pra acelerar Então é nóis que é Nóis que tá, né, na verdade Até o próximo vídeo Fica com Deus aí Aquele abraço Fui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri